Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games, o link está aí na descrição. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Radzika, estou com mais um vídeo e já estamos em dezembro, época de Natal e de recapitular coisas boas, mas também coisas ruins que aconteceram nesse nosso ano de 2018. Tivemos excelentes jogos esse ano, porém todo ano não deixa de acontecer aquelas pérolas e aqueles games que são bem ruins e bem feios. Obviamente vamos falar desses games aqui, graças a um dos games dessa lista que eu tive ideia de fazer essa lista com mais jogos e vocês já devem saber qual é, mas eu vou falar mais pra frente. Então, eu seleciono aqui os piores games de 2018, vai ter duas menções honrosas aqui neste vídeo, devido a fatos de que eu vou explicar mais pra frente e vocês vão entender. Então, vamos aí falar dos piores games. Antes de começar o vídeo, só peço para você se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, deixa seu like e me siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. Então, vambora lá falar dos piores games de 2018. Pra abrir nossa lista, já começo com um RPG que eu sou super fã, porém não foi desta vez. Temos Secret of Mana, só que o remake dele. Eu fiquei até meio ansioso pro remake quando eu soube que ele tinha sido anunciado, porém esse jogo ele simplesmente meio que desapareceu do mapa, quase ninguém mais falou dele. Devido a um fato de que o remake desapontou e desapontou bastante. A gente ainda tem ali a história de Secret of Mana, que é um jogo excelente, mas acabou que ele saiu um jogo com uma jogabilidade na batalha extremamente repetitiva. E os gráficos do jogo, super datado, um jogo que é de PS4. Parece que ele tinha sido produzido para um console como um PS Vita, sei lá, e decidiram trazer ele pro PS4 e ele veio com esses gráficos horrorosos. Além da dublagem dele ser bem fraquinha, ela foi adicionada, mas ainda assim é um jogo que decepcionou bastante pra um remake de um jogo tão bom e tão marcante pra um dos RPGs, que é Secret of Mana. E não é um jogo que eu falo assim, vale a pena você pegar porque você nunca jogou Secret of Mana. Secret of Mana é um jogo do Super Nintendo, cara. Então você pode rodar no seu celular ou no seu computador aí e jogar a versão original que é 2D. Ou seja, ela não é datada nem nada, os gráficos continuam bonitinhos, já que 2D envelhece muito bem. Então é um jogo que, bem fraquinho, me decepcionou bastante e vale muito a pena jogar apenas a versão dele do Super Nintendo, que é melhor. O jogo que eu me diverti muito no início, porém ele se tornou muito repetitivo, muito enjoativo, foi o Sea of Thieves. Ele tem uma proposta muito interessante pra jogar com os amigos, é um jogo muito legal nas primeiras horas. Ele tem uma curva de queda, cara. Você diverte muito e depois cai e você fica super entediado. O jogo é um jogo sobre piratas, que você monta o seu bando ali com os seus amigos. Então você tem que pegar uma missão, navegar até tal ponto e cada amigo faz uma parte. Um navega, outro olha o mapa, pode aparecer outras pessoas ali pra tentar te atacar e afundar o seu navio. Um amigo olha o mapa lá embaixo, então é sempre interessante você estar se comunicando com os seus amigos, jogar sozinho. Acaba sendo até bem chato, bem legal você jogar com mais pessoas. Porém, ele se repete muito nas missões. Você tem basicamente missões de ir até um ponto, matar umas caveirinhas, pegar um baú, voltar, pegar outra missão e repetir nesse loop infinito. Hoje em dia pode até ter melhorado esse sistema. Eu não sei porque eu não jogo mais o Sea of Thieves. Eu me diverti apenas pelas primeiras horas e depois realmente entediou bastante. Pode ser que melhoraram, mas a primeira impressão é o que vale. Então, infelizmente é um jogo aí que eu achei que seria bem interessante. Eu adoro jogos do tema de pirata, mas infelizmente ele decaiu e se tornou bem repetitivo. Temos o próximo jogo aqui, Mortal Unchained. Um jogo que eu trouxe aqui no canal, a versão dele, demo, beta. Que teria uma proposta interessante. Porém, quando ele saiu, ele se provou um jogo extremamente fraco. E o beta, que ainda tinha os seus problemas ali, embora apresentasse uma proposta interessante, continuou com os mesmos problemas. A gente tem um game que com o diferencial dele, embora ele seja um jogo estilo Souls, a gente tem armas em um combate em terceira pessoa. Então, você vai enfrentar inimigos tanto em ataques próximos, como em ataques à distância. E aí que era a ideia da mecânica dele ser interessante. Porém, ele se provou um jogo aí com uma curva de dificuldade bem injusta. O jogo era muito desbalanceado. Ele parecia que era forçado a ser difícil, não é igual Dark Souls ou alguns outros jogos que é difícil. Mas você se recompensa por isso. E eles não são tão injustos, né? Immortal Challenge era injusto. Ainda mais pelo fato de fazer upgrade no personagem. Você tinha que ter muita coisa pra se tornar um pouco forte. Senão, a curva de dificuldade era bizonha. Fora todos os bugs, glitches e as armadilhas no mapa. Que parece que eles brotavam armadilhas em tudo quanto é lugar. Apenas pra você cair em alguma armadilha. Tornou o jogo bem fraquinho. Infelizmente, com uma proposta boa. Mas um jogo aí que foi bem bosta. Infelizmente. Tá, esse jogo aqui ele é ruim. Mas eu acho que tem gente que vai falar que ele é bom por causa da ideia dele. Ou por causa da zoeira, simplesmente. É o Super Seducer. É um jogo em formato live action. Que basicamente, você tem filminhos que você tem que responder algumas perguntas. E no jogo, ele ensina você a como conquistar mulheres. Sim, então você vai ter várias opções pra falar com as mulheres. E assim conseguir conquistá-las. O diferencial é que a gente aqui que joga esse jogo é feio. E o ator que tá lá é bonito, né? Então, você não vai conseguir fazer a mesma coisa que ele na vida real, né meu amigo? Mas enfim, é um jogo até engraçado pela ideia dele. Mas em si como jogo, é um jogo bem ruimzinho. E você apenas tem que selecionar as opções. Se você selecionar a opção errada, aparece ali o ator falando. E te ensinando como você tem que chegar numa mina, velho. Na hora, você tem que tá muito necessitado pra poder levar um jogo desse a sério. Outro jogo aqui que apareceu em diversas listas. E é um dos mais decepcionantes também. É o Metal Gear Survive. E ele é tão decepcionante no seu gameplay, no seu jogo, como no que antecede o game. Como a saída do Kojima, da Konami. E o nome Metal Gear sendo levado pra um jogo totalmente nada a ver com Metal Gear. Um jogo de sobrevivência com zumbis. Com uma gameplay, um combate totalmente diferente. Ele sofreu hate antes. E depois ainda assim, saiu como um jogo bem fraco. Mesmo a pessoa não sendo aquele fã cego, viu que o game, ele é bem fraco. E a primeira coisa é que ele apresentava microtransações do nível absurdo. Tipo, pra criar save novo, você tem que pagar. A gameplay dele era super repetitiva. Então você ficava de saco cheio pra jogar essa merda. Fora outros vários problemas. Não tem uma história nível de Metal Gear. E era um game muito, mas muito genérico. Que pecou bastante. Sujou um pouco o nome aí de Metal Gear. Que é uma franquia incrível. Apenas para farmar alguns dólares. Agora vamos aqui pros dois jogos, eu acho, que tão quase no pódio de decepção. O primeiro sendo eles, Agony, um game que eu falei aqui no canal sobre ele antes do seu lançamento. Ele tinha uma proposta interessante. Ele é um jogo de terror que parecia chocar muito pelo seu cenário. E de fato, sim, choca. Sim, ter coisas bizarras mostrando ali o inferno na forma que as pessoas imaginam. É um game aí em que você estava no inferno e você simplesmente tinha que descobrir por que você tá ali. Vagar por ali pra poder sair daquele local. O problema é que o game, ele veio com uma gameplay totalmente chata, repetitiva. Os cenários, inicialmente, sim, davam susto, bizarro, com sensação de claustrofobia, interessante. Porém, ele se repetia a maioria dos tempos. O jogo se tornava simplesmente enjoativo. Agony, o pior problema dele foi que ele não dava muito motivo de você querer seguir em frente. E se tornava um jogo muito, mas muito mesmo, enjoativo. O que irritava. E assim, né, Agony se tornou um jogo bem difícil de engolir, bem difícil de jogar. Embora a sua proposta toda da polêmica dele ali, ele veio ser bem ruinzinho. E ainda assim, tinha diversos e diversos bugs e problemas ali que eu tive que reiniciar o meu game algumas vezes pra poder conseguir terminar, o que dá mais raiva ainda. E por último aqui temos o game que deu origem a esse vídeo aqui, falei dele no último vídeo, Fallout 76. Essa desgraça desse jogo, horrível, péssimo, sem graça e chato de jogar. A gente tem todo o jogo feito com base no Fallout 4. O problema é que as melhores coisas do Fallout foram retiradas desse game, como a história e as opções de escolha. Coisas que faziam você gostar bastante do Fallout, visto que o combate do Fallout nunca foi uma coisa tão interessante. E aqui a gente tem um jogo focado muito mais no combate, na exploração ali online com outras pessoas. Porém, as quests são totalmente repetitivas, é difícil encontrar pessoas e você quase não interage com elas. E o jogo se tornou realmente um cocô. Fora os grandes bugs que ele apresentou, coisas de bugar até o próprio jogo, até o jogo se deletar sozinho, foi bugs nesse nível aí. Quem não viu meu vídeo falando do Fallout 76, eu recomendo vocês assistirem, vou deixar no card aí, porque é triste. E agora vamos para as nossas menções honrosas. São menções honrosas pelo fato de que eu não tenho como jogar esses games, porém, eu peguei aí com base em relatos de pessoas e com coisas que eu vi em vídeos e etc. O primeiro é o Nintendo Labo, que por mais que possa parecer até uma ideia inicialmente interessante, ele realmente é um jogo que eu acho tanto inútil. Sim, se você está achando que Nintendo Labo é só o papelão, não. Ele vem com um jogo dentro que você interage com os negócios de papelão. O principal problema dele é que ele é extremamente caro pelo que ele oferece, fora que ele é interessante, assim mais ou menos como o Sea of Thieves, é aquele interesse inicial e depois fica encostado. É a impressão que eu tive. Você acha legalzinha, ah, estou pescando aqui, estou tocando piano com o negócio de papelão, mas depois você não vai mais usar essa merda, você não vai, vai virar encosto para você. Então você vai pagar caríssimo 300 e poucos pilas aqui no Brasil por um pedaço de papelão, para mim realmente não vale a pena. A Nintendo tem jogos muito melhores para você gastar a sua suada graninha. Então o Nintendo Labo, para mim, é bem ruimzinho. E o próximo temos aqui o Bravo Team, que é um game de VR também, por esse motivo de eu não ter jogado ele, eu não tenho um VR. Mas a maior crítica em relação a ele é que você não conseguia se movimentar, ele lembra até um pouquinho o Rambo ali, que você fica só tomando cover e atirando. E ainda assim, ele tinha uma inteligência artificial super ridícula, de burra e idiota. E a gameplay dele era muito repetitiva e travada, o que tornava o game super enjoativo aí para o VR. Então se você tem VR aí, não recomendo o Bravo Team para você não. E bem, esse daqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum game aí que vocês acham ruim pra caramba, que eu não falei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários para eu poder saber, ok? Esse daqui é o vídeo, até o próximo, deixa seu like aí, e fui!